Bem-vindos, senhores, a mais um vídeo no canal do Turco. Estamos com o Shelby Cobra no Aceto Corsa contra a Nerdist Life. Atendendo a pedidos aqui, vamos pilotar esse carro visceral. Se é que tem uma palavra para definir ele, a palavra seria visceral. Já dei duas voltas aqui tentando gravar esse vídeo, vamos ver se eu consigo agora. Uma coisa que dá para falar é que não dá para falar muito. O carro é bem complicado de pilotar. Ui, estou falando. Toda hora quer sair de traseira, tem um torque ignorante. E vendo o tamanho dos pneus dele, eu achei que fosse ter mais aderência, mas são pneus radiais, então a aderência não condiz com o tamanho deles. Calminha. Vou fazer essa curva bem tranquila. O importante aqui é ser bem de boa com as ações, tanto no volante quanto no acelerador. Vamos forçar a barra. Muito bom, muito bom. Eu acho que vou virar na casa dos oito minutos. Fiz uma em sete e cinquenta e cinco, mas... Vamos ver se eu consegui diminuir um pouquinho. O tempo todo trabalhando, cara. Ó! Ainda na primeira metade. Tá quase acabando já. Ui, meu Deus, essa parte é foda. Nossa! Quando você vai tracionar, cara, você já coloca, já vira o volante porque ele vai... Ele vai começar a perder a traseira. Oh, meu Deus do céu. Que que é isso? Eu tô todo brigando com ele. Caramba! Ele é muito bruto, cara. Muito bom, muito bom. Quase chegando no primeiro carrossel, que é onde eu considero a primeira metade da corrida. Da pista. Não em termos de distância, porque... Ela... A quilometragem já passou ali em relação a distância dela. Pra dar a metade certinho. Mas eu acho que dá pra dividir em duas partes. Uma até o carrossel e a outra... A partir dele. Porque é quando a gente começa... A descer a montanha aqui. Ó! Provinha pra direita. Agora ele vai pegar o carrossel. Isso que a gente faz em segunda. Treme. Isso! Muito bom, muito bom. Vamos pra segunda metade agora. Que ainda tem uma subida aqui. Mas daqui a pouco eu começo a descer. Isso! Segura! Não dá pra falar muito não, gente. Tá complicado aqui. É o tempo todo que a corte no pescoço. Que corte no pescoço ou com a faca no pescoço? Nenhum dos dois é bom de ter no pescoço Meu Deus do céu, parece que tem gelo na pista Ai, essa puladinha aqui dá ali o mapa Tô indo bem, tá difícil mas tamo indo Bom, muito bom, quase chegando no segundo carrossel Sequência de S aqui Agora duas curvas para a esquerda e a segunda para a esquerda na sequência é o carrossel Aqui tá ele Adoro quando chega no segundo carrossel Essa parte eu não costumo errar Essa curva é bem larga aqui, um raio bem largo Isso menino Volta pra pista Muito bom, muito bom Agora uma reta interminável É isso ai Vamos ver se eu consigo fazer menos de 8 minutos Tomara que sim Não sei quanto que vai ser Depois eu coloco no vídeo Agora a gente deixa o carro descer Deixa ele assentar um pouco Solta Deixa ele estabilizar Tome ponto ataco Mais um Vamos lá Três curvinhas agora Tranquilo Agora tá tranquilo Estamos em casa Foi É isso ai senhores Então A gente se vê no próximo vídeo Beleza? Falou Tchau 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 Tchau